A criança viajava no banco traseiro desse carro que tentou acessar a entrada para a Vila Rural na BR-163 em Barracão na tarde do último sábado. O carro foi atingido na traseira por um caminhão e todos os ocupantes sofreram ferimentos. Valmir Siabra, 29 anos, e Daniela Laura Fagundes, de 25, foram encaminhados ao hospital por equipes dos bombeiros. A criança também chegou a ser socorrida, mas morreu ao dar entrada no hospital. De acordo com informações repassadas pelo portal TRI, as vítimas vinham de Guaraciaba para visitar familiares na Vila Rural.